Às vezes me encontro preso em alguns pensamentos Às vezes procuro saída, só que não encontro Às vezes me sinto forte em alguns momentos Às vezes me sinto fraco e com a sorte eu não conto Ah, não sei, faz o que eu tô chorando Não sei, faz o que eu tô chorando